Hi guys, how are you doing? Com mais um vídeo com a super tia do inglês porque a gente não conseguiu fazer todas as perguntas e aí a gente resolveu fazer esse vídeo porque esse vídeo é muito especial e nós vamos falar sobre top 5 pra ser um bom professor de inglês exatamente, e aí surgiu de uma pergunta, daquele outro vídeo que a gente fez e aí surgiu esse tema vou fazer um vídeo só porque eu acho que vale muito a pena pra quem é professor porque pensa em ser um professor, eu tenho muitos alunos que se inspiram e depois eles vão mesmo pra essa área, vão estudar letras, enfim então pensando nisso nada melhor que falar com um professor também e a gente dividir as experiências aqui e passar pra vocês e a gente tem muitos alunos que viraram teachers também a gente foi infectando as pessoas tipo zumbi quem sabe a gente não te infecta aí também cuidado, assiste esse vídeo se você não quer ser professor de inglês cuidado bom então tia, a gente tinha escolhido aqui 5 5 coisas que a gente acha que é muito importante pra ser professor de class, né? então nosso primeiro número 1 amar o que você faz com certeza eu acho que essa é a primeira coisa ai eu acho que como você ah eu sempre gostei de música sempre quis morar fora então assim quando você acha aquela motivação você sempre quis falar inglês também então assim amo, poxa que legal eu já amo isso pra mim antes da poder passar isso pras pessoas muito legal e nada assim amor né dá muito certo ou você vai ter sucesso né não que você não vá ter sucesso mas é muito difícil você ter sucesso e fazer algo que você não gosta então basicamente é isso amor no coração sim número 2 gostar de lidar com pessoas esse foi o top number 2 que nós escolhemos é porque você tem que lidar com pessoas de todos os tipos na verdade todas as idades todas as classes sociais você vai lidar com criança, adulto exatamente o cara que já tá posicionado no mercado já que é diretor, CEO, Master do Universo o cara que não sabe o que ele quer ainda exatamente vai encaminhar aqui da adolescente também que ainda tá meio que procurando o que vai fazer da vida ainda tá perdido então tem que gostar de pessoas gostar de pessoas de verdade realmente conseguir entender a necessidade de cada um e fazer acontecer e a gente descobriu uma coisa muito incomum que nós temos também e eu acho que isso é uma coisa muito comum nos teachers também que a gente tem aquela coisa de tocar assim assim também acho que isso é legal tem que gostar de pessoas o aluno geralmente ele chega e ele ele quer um abraço ele tá numa posição assim vulnerável às vezes é ele precisa de um abraço é precisa, também acho também tem que passar de abraçar pronto, isso é isso é verdade é verdade ok galera, número 3 be open mind muito importante que seria mais ou menos um pouco parecida com a dica anterior que a dica número 2 mas assim você também vai lidar com questões de crenças diferentes pessoas que acreditam em coisas que são diferentes das suas as vezes a pessoa tem um milhão ela tem um milhão de diferenças que você tem que respeitar religião exatamente então você tem que ter a mente aberta para respeitar o seu próximo é mesmo que tem gente que torce para aquele tipo que você não torce entendeu aquele você sabe aquele é é é isso é importante gente, eu acho que open mind eu acho que eu aprendi muito não é eu acho que eu melhorei muito sendo professora porque eu consegui ver a visão do meu aluno porque que ele pensa daquele jeito porque que ele escolheu aquele time porque que ele tem aquela religião e você aprende a respeitar até mais as pessoas sim e até amar mais porque eu falo, puxa vida, ele tem uma história é atrás daquela pessoa tem uma história então você tem que pensar que todo mundo tem uma história né por trás ali né então esse é muito, muito importante é isso aí ah number four estar preparado para aprender continuamente sempre forever sempre é pra conhecer a sua vida você vai pegar um livro e vai ter uma prova com a sua peça o seu aluno vai perguntar como é que se fala o parafuso que coloca no canto superior interno aí é outro caso e você vai ter que pesquisar um ímã de geladeira que talvez o seu amado patinho que comprou lá em Santos exato vai perguntar e aí você vai ter que fazer o que? pesquisar é então você tá sempre, sempre, sempre aprendendo pro resto da sua vida e também tem que estar aberto pra isso porque às vezes a pessoa perguntar algo que você não sabe isso não é vergonhoso é ok olha realmente isso aí eu não lembro eu não sei eu vou mostrar eu vou aprender pra te passar essa informação porque a vida é isso né a gente vai aprender pra sempre até o dia que a gente fechar os nossos olhos nós vamos aprender então aprender é algo que talvez pela nossa cultura as pessoas entendem que ai quando eu não sei algo parece que parece que parece que é algo ruim é e não é quando você aprende alguma coisa você tem que realmente ser grato poxa vida eu tive a oportunidade de aprender que bom exatamente então receber aquilo como uma coisa bem gostosa mesmo uma coisa algo bom realmente é a gente aprende muito com os nossos alunos demais nossa eu tenho certeza que você tem várias histórias se a gente ficasse aqui mesmo já passou o dia inteiro aqui mas assim a gente ficaria ainda amanhã e depois e depois a gente fala muito pouco a gente percebeu isso também quase quase e número 5 esse foi bem legal né a gente tá a gente ficou aqui pensando quais são os os pontos o conjunto nós escolhemos juntas então eu achei que foi muito legal e esse aqui é matador ó ter um mindset de motivar pessoas ter um mindset pra motivar com certeza porque assim vai ter aquele dia que o aluno trabalhou o dia inteiro ele chegou dentro da tua sala de aula e ele tá precisando de um abraço ele tá precisando daquele teu olhar e falar assim Deus continua eu tô aqui do caralho pode contar comigo tem comigo né então eu acho que você tem que ter essa coisa ele vai chegar desanimado você vai motivar ele de novo vai ensinar uma coisa nova vai dar uma técnica nova e de repente o cara vai ligar sem ver de novo e a questão até aconteceu comigo recentemente uma menina falou assim ai você acha que eu consigo? daí eu falei claro que você consegue poxa vida né eu já te mando eu tô no meio de um eu vou começar uma aula agora no final da aula eu já te chamo né e aí eu fui eu voltei toda preocupada com ela eu falei Flor e aí né ai ela assim ah não Kitty agora que você já me disse tudo bem já tá tudo certo ela só precisava ela só precisava daquilo né então achei é muito importante o professor ele ter na verdade isso pra passar pro aluno dele que ele consegue sim porque até se nós conseguimos é porque meu aluno não vai conseguir não tem porque não tem como dar errado eu acho que esse é o x-factor eu acho que faz a diferença no professor bom de inglês aquele motivo caro é isso mesmo a gente tem uma dica ai pensando nisso né um extra né a gente pensou pensou é a gente não sabe se a gente vai falar essa dica pra vocês mas eu acho que pra ser professor de inglês tem que ser bom tem que ser meio louco tem que ser meio louco não tem que ser tem que ser um pouquinho não que nossa isso não aconteceu com a gente ainda né um dia que não nós somos super normais e pode ser que a gente ainda tenha que ganhar bastante experiência pra chegar nesse período exato a gente tá tentando a gente tá fazendo uma escola então a gente tá frequentando essa escola de luta eu já acabei um dia a gente vai mas é legal né eu acho que é exatamente seja aberto se as pessoas te chamam de louco você tá no caminho certo com certeza já tem um perfil pra ser professora é já tem perfil é muito doido não ó perfeito não sabe o que fazer ó já é um sinal eu acho exatamente é bom né às vezes pensar um pouquinho fora da caixinha exatamente é isso que a gente pensou com muito carinho pra vocês é e a gente espera também que a gente esteja motivando outras pessoas a começarem essa carreira é outros professores a continuarem nos seus caminhos é e aprender mesmo com essa nossa experiência que a gente também está trocando uma com a outra e é legal se você tiver uma experiência e você quiser colocar aí de repente qual foi a sua visão desse vídeo que te motivou se não te motivou o que foi legal rola aqui nos comentários pra gente saber se a gente está no caminho certo se nós conseguimos atingir nosso objetivo né tia porque a gente queria realmente motivar você e dizer que você pode ser uma pessoa chave aí no mundo e fazer as pessoas que estão a sua volta realmente brilharem muito mais então vá fundo nisso vá firme e pode chamar pra gente né tia pode sim que a gente está aqui pra isso gente beijos ah não esquece não esquece de se inscrever no canal da tia não esquece de deixar o seu like aqui seu comentário de repente se você achar que nós devemos fazer outro vídeo juntas e né ou se tiver uma pergunta bem poderosa aí eu faço assim esse sacrifício de entrar de a gente se encontrar e comer coisinha no store não eu esqueci passava a tarde juntas é isso ai mas só se você trouxe é o Andy aaaah 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 aaaah